Bom dia, boa tarde. Boa noite, pessoal do canal de Draco TV. Nesse vídeo tutorial aqui sobre resistores SMD que vamos estar apresentando para vocês, sempre que dá tempo eu faço algum vídeo de orientação e de como está medindo um componente eletrônico. Já temos vídeo de diodo, fotoboblador, resistores normal, de filme, capacitores e outras coisas mais. Sempre que dá a gente vai postando mais materiais novos aí, só tem que pensar um novo ali que não é profissional na área ali, o roblista, o pessoal que gosta de eletrônica. Então o que acontece? Ele vai estar olhando o vídeo, ele vai estar tirando alguma dúvida que ele tem aí, que ele não conseguiu a captar ainda e às vezes coisas simples assim que você vê para um técnico já mais experiente, mais com um vídeo, com componentes, para ele é uma coisa simples que ele sabe e é uma das coisas primordiais, básicas, para aquela pessoa que está aprendendo eletrônica, saber sobre nomenclatura, sobre encapsulamento, sobre códigos que estão nos componentes, cores, assim como números. No caso com o resistor de filme, ele tem aquelas marquinhas nele, tipo, deixa eu pegar uma aqui e mostrar para vocês. um capacitor aqui ó, aqui ó, aqui tem um resistor que ele é colorido, para vocês terem grande aqui, direto na TV. Dá um foco aqui, ó, nota ali ó, que ele tem... O que ele tem no corpo dele Faixas Faixas nele Onde ele vai dizer Por essas faixas o que ele é O que acontece Deixa eu pegar aqui Esse resistor aqui Ele tem uma faixa Marrom, essa primeira É que está meio escurinho aqui Não está aparecendo bem Mas a primeira faixa aqui ele é marrom A segunda dele É azul A terceira é prata E a quarta é ouro O que acontece No caso desse resistor Aqui são números No caso a primeira e a segunda faixa Ou primeira, segunda e terceira faixa São números Que vai ter aqui Por exemplo esse aqui A faixa marrom Ela vai ter uma numeração Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Uma numeração E o azul também Então vai ter essa numeração aqui Vezes aquela terceira faixa No caso Quando tem três faixas aqui As três faixas São calculadas O valor do componente No caso desse aqui Que é duas São um componente Tipo Uma resistência muito baixa Então ele vai ser zero Alguma coisa Então aqui Isso aqui é um zero Um outro número Dividido pela terceira faixa Lá que é a prata E o quarto anel É a precisão Se é cinco Ou dez por cento É a precisão Desse componente No caso Desse componente De cor No nosso caso Que é SMB É diferente Vou voltar pra cá Vou pegar aqui Por exemplo Deixa eu acertar o foco aqui Beleza Aqui ó No caso desse componente Nós temos o que? Nós temos aqui ó Números Por exemplo Esses restores Que tem aqui ó Esses três restores Que a gente está vendo Aqui na tela Ele tem o número Mil e quatro Esse número Mil e quatro Aqui Ele é Ele é Ele é a referência De resistência Desse componente No caso Você vai ter que fazer o seguinte Passar pra cá Eu quero Passar pra vocês Aqui direitinho Alguma coisa Que eu anotei aqui Bom No caso Desse componente Deixa eu ligar o multiteste Aqui que eu quero Mostrar pra vocês O código Quero mostrar Medindo ele Pra vocês Verem que realmente O que eu estou falando É o que está acontecendo No multiteste Vamos botar Numa escala Aqui de Numa escala De resistência De resistência Está na resistência Automática Lembrando o pessoal De quem quiser adquirir Esse multiteste Tem lá na loja No facebook A Z-Suport Esse equipamento Pra venda É um multiteste Muito bom Ele é bem completo É True IRF E o valor dele De mercado Aqui No Brasil É um equivalente A ele Ele está em torno De 300 reais O nosso Está ali A Centro de uns quebradinhos Muito bom preço Bem completo Não é com aquelas Bateria de 9 volts São duas filhas palítimas Muito econômicas Dura bastante É fácil De fazer a substituição Dessa bateria Porque você encontra Em qualquer mercadinho De cima De filha palítimas Às vezes De controle E também Ele não tem Um tamanho Assim Grande De Pra te estar Manujento Leve Pra qualquer lugar Larga Ali no meio Da televisão E vai estar fazendo A medição Né Fácil Fácil Então Nesse vídeo Aqui Eu quero mostrar Pra vocês Assim Essa Nomenclatura Aqui Desse componente No caso Deixa eu botar mais aqui Que aí eu posso mostrar lá Aqui O componente Ele está marcando No corpo dele Mil e quatro O isolamento dele O que significa Mil e quatro No SMB O último número Quase sempre Esse último número Significa O número De zeros Então Por exemplo Aqui o último Número é quatro Então Depois dos cem Tem quatro zeros Então Você vai pegar Esse cem Dos quatro zeros Pega Um zero E joga Aqui no cem Vai dar Mil A Mil E mais os três Que sobraram Mil K E o que que é Mil K Mil K Significa Um Mega Tá pessoal A linha de K Vai até 999 K É 999k K Mil Já não é mais K É mega Então Já fechou Um mega Vamos medir Para ver Se realmente Esse componente Está apresentando as características Normal De um mega Dele Vamos fazer a medição Aqui Antes Uma ponteira E depois Ele no circuito Ele está dando Ali no multiteste 798k Ele está abaixo Se você tiver dúvida No componente Que ele está abaixo Tem que desligar Um dos terminais Dele aqui Ou retirar ele Do circuito O componente E medir fora Lá ele vai dar Um mega Mil K Um mega Ele tem que dar Essa numeração Mais que a gente É complicado Mas vamos lá Vamos medir Esse outro componente Aqui Para ver Se ele também Está Com a mesma Grau de E resistência Ó 788k Carro Sou feliz Sou feliz Todos os dias Aqui tem mais outro Vamos medir esse aqui Ó 813 Nota pessoal Por isso Por isso Por isso que eu estou mostrando Que todos eles Estão apresentando Mais ou menos A mesma existência Então quer dizer Que eles estão Bom Não vai estar todos eles Alterado Com a mesma resistência 821 821 821 826 826 826 826 826 826 826 O normal No caso No caso Devido a essa alta resistência Ela existe alteração Por estar Em série Em outro circuito Que acaba Por volta Retornando Uma resistência Que acaba dando menos Que o normal Então o normal Seria tirando ele Do circuito E encontraria A resistência Dele Certinho Vou estar mostrando Outro componente Para vocês Para ir vivendo Essa situação Aqui ó Nós temos um componente Que ele está assim Está de perna Para cima Aqui ele está É 243 Aí embaixo Ele tem um tracinho Conforme dá para ver Alguns componentes Tem esse tracinho Alguns componentes Não tem Então aí você Tem que tipo Esse aqui Está certo 182 O tracinho Está embaixo A gente pode medir Esse aqui Vai saber Certinho Por exemplo Aqui então O número de zero É dois Então nós temos Mil e oitocentos Porque é Dezoito Mais dois zero Né Oito dois zero Oitocentos Então é mil e oitocentos Mil e oitocentos Homens Ele vai dar Um K Ponto Oito Tá Vamos ver Quanto que ele está dando Então O número de N Ele é um Mil e oitocentos Homens Mil e oitocentos e seis Certinho Um ponto oito Oitocentos é Oitocentos N Né Então ele está com Um ponto oito Um K Um K Um K8 Ou Mil e oitocentos ohms Depende do jeito Que a pessoa quiser falar O K significa Em quilo Né Mil vezes O valor No caso O resistor Mil e oitocentos Ele é um K8 É um mil É mil O ohms E o oito É oitocentos ohms Então É mil e oitocentos ohms É um K8 Tá pessoal Aí aqui ó Esse aqui é diferente 24 e 3 No caso 24 Mais 3 Zero Seria 24 mil Então Ele é 24 K 24 K De resistência 24 K Vamos ver quanto Ele está dando De Vamos medir Então Vamos ver A situação dele Ali ó 20 3 E 9 24 K Tá Uma resistência O mínimo ali é normal Como eu falei Então É assim que se mede Esse resistor SMD Pega o último número É o número de zero Sempre Ó 18 2 2 É 2 Zero Ali ó 24 3 É 24 E assim por diante Aqui ó Outro resistor Aqui ó 43 3 Então ele é 43K Vamos ver Ele pra vocês verem É assim E se mede E assim Tem que ser Em K Ou em Mega Essa resistência Eu queria Eu queria Eu queria estar passando Pra vocês Antes de mais nada Aqui O pessoal Que é do canal Grazi TV Tá dando uma força Aí no nosso novo Canal de esportes Que a gente Tá Criou aí no Youtube E vai estar Deixando na descrição Desse vídeo Também A O link De estar Acessando lá O nosso canal Novo O canal CSR Esportes Não é Esportes Com S No início Que é um outro canal De outra pessoa O nosso É CSR Esportes Com E No início Esportes Vou estar deixando Na descrição Do vídeo O link Pra você Tá clicando Ali Caindo lá Direto Do nosso Novo canal Onde você Pode estar Vendo nossos Vídeos Lá E o pessoal Que conhece O Grazi TV Sabe que ele Tem outras Atividades Na área De esportes De 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 Suportes Para moto O pessoal Tá aprendendo Tá empinando De moto A gente fabrica Por encomenda Esses suportes E a gente Tá botando Os vídeos Lá Nesse canal Esportes O CSR Esportes O pessoal Tá vendo O produto Como que funciona Como que é usado Orientando Dando dicas E contatos Para estar Pegando E adquirindo O suporte Também Conosco Tudo é Feito lá Nesse canal CSR Esportes Ok pessoal Até o nosso Próximo vídeo Quem gostar Do vídeo Pode dar Um like Positivo Estar ajudando O canal Se não for Inscrito No canal Pode estar Se inscrevendo No canal Já dá Um clique No sininho Das notificações Sempre que sair Vídeos Novos Nossos Você vai Estar assistindo E não vai Estar perdendo Ok pessoal Até o nosso Próximo vídeo Obrigado Valeu Se inscreve Música